Abertura from o o de a o an E cadê meu pastor? Cadê meu pastor? E eu atraso você! Vira, pô! Vira! Vira aqui um vinho açúcar, vai pra ele! Vai pra ele! Vai pra ele, vai pra ele! Cadê o Décio? Eu o Décio, você manda um pouquinho. Eu quero que eu faça uma entrevista pra você. Só pra o senhor... Pra se ficar com ele... e eu não tô com o cliente, tá com o senhor. Ó, já amassaram a minha água. o que vai a 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